O PCO passa por um dos momentos mais decisivos de sua história. No dia 2 de junho, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as redes sociais do PCO. Qual o nosso crime? Defender o nosso programa. Criticar o caráter ditatorial e antipopular da corte superior do país. Defender o fim do STF e a eleição dos juízes. Fomos incluídos no criminoso inquérito das fake news. E a nossa própria existência está em risco. Não podemos esquecer que as eleições deste ano ainda ocorrem sob o guarda-chuva do golpe. A burguesia não abandonou o plano da terceira via. Uma manobra para forjar o candidato da direita anti-Bolsonaro. Ao contrário da campanha fria e das alianças com golpistas, o que a campanha de Lula precisa é do povo na rua. Vamos para as eleições deste ano para defender Lula sim, mas com o nosso programa e com os nossos métodos. O Congresso Nacional do PCO é o momento de reunir o conjunto da militância e dos filiados para decidir sobre as questões de vida ou morte do partido. Vamos organizar o setor fundamental das nossas tropas. É aqui que elegeremos a direção nacional do partido, que definiremos oficialmente nossa política eleitoral e que impulsionaremos a campanha em defesa do PCO. O Congresso Nacional do PCO é um dos mais importantes momentos da democracia partidária. Mais do que nunca, é a hora de iniciar uma ofensiva. É preciso aproveitar o momento de grande gravidade para dar um salto. Temos que transformar nossa indignação em luta organizada e consciente. Você, militante e filiado, está convocado para participar do 11º Congresso Nacional do PCO, que vai acontecer em São Paulo nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto.